Ela é um pouco de verdades, metades, maldades Tão ingênuas que no fundo dá saudade Quando acorda, parece que não se importa Com o sorriso que se estende, atravessa a parede Depois me enrola e volta Com o que vai e vem, porque eu não sou de quem Me pega e solta, me acaba acordando Depois me derrota e volta Com o que vai e vem, porque eu sou de quem Ela é um pouco de mentiras inteiras vazias Mas quando dita se transforma em poesia E quando dorme parece que muito importa Com o sorriso que se estende, atravessa a parede Depois me enrola e volta Como quem vai e vem, porque eu sou de quem Sorri, me abraça devagar, me ganha com o teu olhar e me ouvir Nem que seja ouvir besteiras em conversas tão pequenas Se transformam em poemas que transformam em poemas que eu colorei Ele é um pouco de verdade, espetra e saudade Estão em menos que no fundo da saudade E quando acorda parece que não se importa Com o sorriso que se estende, atravessa a parede Depois me enrola e volta Com o que vai e vem, porque eu não sou de quem Me pega e solta, me acaba por dentro Depois me derrota e volta Com o que vai e vem, porque eu sou de quem Sorri, me abraça devagar, me ganha com o teu olhar e me ouvir Nem que seja ouvir besteiras em conversas tão pequenas Sorri, me abraça devagar, me ganha com o teu olhar e me ouvir Nem que seja ouvir besteiras em conversas tão pequenas Se transformam em poemas que eu colorei Que eu colorei Oi, aqui é Ariel E aqui é o Ayrton Não, falei eu sou Ayrton Vai É aqui, não Oi, aqui é Ariel E aqui é o Ayrton Eu espero que vocês tenham gostado da nossa versãozinha Dessa música nova da Marina Lasco Nossa, essa música é muito linda, cara Foi lindo poder gravar com o Ayrton E eu vou deixar aqui do lado da cabecinha dele Vocês podem clicar pra ser direcionados pro canal dele E vai ter um vídeo nosso lá também E essa pessoa é foda e eu sou muito fã E vocês tem que ir lá conhecer Olha isso, ela é uma máquina, velho Tipo Não Fala, Ayrton Ah, e deixa eu curtir Ele é a pessoa que mais fala sem parar Mais de frente que eu E deixa eu curtir É, deixa eu curtir Pede pra escrever Então se inscreve, curte aí E deixa um comentário pra gente saber o que vocês acharam do vídeo E pronto Agora é só só olhar lá no olho da câmera E pronto Tá top Só isso Ah, e ativa a notificação Mas você já falou? Hum? Tem que falar de novo Olhando pra câmera E como é que é a parte mesmo? Pode mesmo? Hã? Tô esperando Então se vocês gostaram do vídeo Se inscreve Curte aí, gente Compartilha E deixa um comentário pra gente saber se vocês gostaram de verdade É isso aí E até a próxima Tchau 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 Obrigado.